Vou falar em pouco isso. Quero cumprimentar inicialmente a mesa diretiva dos nossos trabalhos, nas pessoas do nosso coordenador do Exna Juan Castilho, cumprimentar também a organização sindical do Cintriano, nosso companheiro Gustavo Boas, e cumprimentar o companheiro também da eleição da CTB e um dos vice-presidentes da Federação Fidical Mundial, João Patrícia Lemos. Em nome deles, cumprimento toda a mesa, cumprimento todas as companheiras e companheiros aqui presentes. A CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, se sente bastante honrada e estimulada nesta participação vitoriosa do 4º Encontro Sindical Nossa América. A compreensão da CTB, que nesses dramáticos momentos que nós vivemos no mundo, com a grave crise do capitalismo e suas terríveis consequências para os trabalhadores, desemprego, desemprego, arrocho salarial, retirada de direitos, e impõe para todos aqueles sindicalistas de orientação fascista, a necessidade de reafirmar e aprofundar a nossa unidade combativa em busca de alternativas por este sistema esgotado historicamente. Nós consideramos que os debates aqui desenvolvidos, tanto do ponto de vista da análise da crise atual que nós vivemos, do balanço e das perspectivas do Encontro Sindical Nossa América e nos novos aportes para aprofundar a questão da formação, concretizam, na sua integralidade, uma base que deve servir para alavancar a unidade e a integração do sindicalismo do nosso continente. Nesse momento em que o mundo inteiro, particularmente os países centrais do capitalismo, se aprofundam na crise e no avanço das forças de direita e conservadoras, nós celebramos aqui no nosso continente a destacada e simbólica luta de Cuba no caminho socialista, a luta dos nossos companheiros aqui da Nicarágua aprofundando a revolução salinista, a luta de outros países e povos que colocam como alternativa o socialismo e a luta anticapitalista nos centros da atuação. Nós consideramos que tudo isso, companheiros e companheiras, deve servir de base ao aprofundamento da nossa unidade. Cada organização sindical tem o seu programa, cada país tem a sua particularidade. Os processos políticos de mudança na América Latina obedecem a ritmos diferenciados de acordo com a cada realidade do país. No entanto, essas particularidades, longe de servir de obstáculo, devem servir de estímulo para a unidade, para a integração e o fortalecimento da luta dos trabalhadores e da luta dos povos do nosso continente. E nós consideramos que, ao lado da confortação de um programa de unidade, nós temos que dar um passo além. E esse passo além é avançar em lutas unitárias, jornadas e ações concretas para colocar nas ruas aquele clamor generalizado dos trabalhadores e dos povos na luta por uma sociedade maior. A luta para combater as bases militares do imperialismo americano que se traduz no Abastacinato Redencurso. A luta para a liberdade dos cinco heróis urbanos detidos dos cápsicos dos Estados Unidos. E outras demandas dos trabalhadores pelo pleno emprego, pela democracia, pelo desenvolvimento, pela soberania nacional e pela integração solidária das anédias, sem dúvida nenhuma, vai servir de base para o desenvolvimento de todas e cada uma das centrais aqui presentes. Por isso que nós, da CTB, uma vez mais, reativamos o nosso compromisso de envidar todos de forma para no Brasil implementar as resoluções a se tomar. Viva o quarto encontro sindical na nossa neta! Viva a unidade dos trabalhadores! Viva o socialismo! Viva a unidade dos trabalhadores!